What you want to want, what you want to want Fala aí galera, beleza? Aqui é o Tiger e seja bem-vindo a mais um vídeo Pois é galera, a Niantic soltou uma atualização de surpresa agora às 10h30 da noite E é por isso que eu estou trazendo para vocês este vídeo bem no finalzinho da noite Bom, vamos lá que tem alterações muito interessantes A versão foi para 0.69.0 para iOS e para Android foi para 1.39.0 A primeira alteração que foi feita galera é o seguinte Agora quando você vai ver as informações do Pokémon Você vai poder verificar de onde foi que você conseguiu capturá-lo Seja pelos ovos ou pelo selvagem Provavelmente também se você capturou pelas raids Vai aparecer a informação da onde foi exatamente onde você capturou esse Pokémon Uma informação a mais, nada de diferente Um novo recurso agora que realmente estava faltando É que agora quando você terminar as raids Você vai poder sim girar o fotodisco do ginásio Para quem não está sabendo, quando você termina uma raid O ginásio fica impossibilitado de você clicar Mostrando que você venceu e concluiu a raid Agora não, agora a partir dessa nova versão Você vai poder entrar no ginásio tranquilamente e girar o fotodisco Para pegar itens mesmo quando tenha a raid ainda acontecendo E na minha opinião, uma ótima notícia em relação aos ginásios Galera, agora você vai poder aumentar a motivação Dando frutas para os seus pokémons Sem ter que locomover até o ginásio Você vai entrar lá na listinha dos pokémons que você está defendendo E poderá sim dar as frutas para os seus pokémons No entanto, a quantidade de motivação vai ser um pouquinho menor Do que se você estivesse embaixo do ginásio Isso vai ser muito bom galera Porque realmente, às vezes o ginásio fica muito longe da sua casa Aqui mesmo, os ginásios ficam muito longe Fica inviável ir toda hora embaixo dele para ficar dando frutinha Realmente agora ficou muito mais fácil É só você clicar no ginásio que você está defendendo e dar a frutinha Agora só falta a Niantic aumentar o bônus Agora só falta a Niantic dar a opção para você chamar o seu pokémon de volta Para você ganhar seu bônus diário E de repente, aumentar novamente para os 100 pokécoins Que seria muito bom né Outra nova funcionalidade em relação às motivações dos pokémons nos ginásios Agora você poderá dar uma berry para o pokémon Mesmo que ele estiver com uma ativação cheia Galera, para quem não sabe Quando você dá uma berry para um pokémon no ginásio Você ganha Stardust E às vezes, você pode dar sorte e ganhar a candy do pokémon que você está alimentando Agora com essa nova versão Você vai poder alimentar o pokémon Mesmo que esteja com a motivação cheia Legal! E temos mais uma nova novidade em relação àquela barrinha de pesquisa Se você não viu, a gente fez um vídeo sobre quais são as funcionalidades daquela barra de pesquisa nova que tem na sua Pokédex Aparentemente, a Niantic colocou mais novas funcionalidades Então, já já a gente dá uma olhadinha e eu trago para vocês quais são essas novidades E de resto, temos correções de vários bugs Tanto da hora de você conseguir batalhar uma raid Quando o tempo dela já expirou E o bug do pokémon voltar para o seu treinador E não receber nenhuma recompensa de Pokécones Realmente, estava dando problema nos últimos dias A Niantic estava falando que estava correndo atrás E aparentemente, ela corrigiu Falou também que corrigiu muitos outros bugs Vamos ver o que foi corrigido Que eu espero de verdade que tem muito bug aí para ser consertado Meu Pokémon realmente, às vezes, fecha sem motivo aparente nenhum Vamos ver se isso também ajuda, né galera? Por enquanto, essas são as novidades oficiais Mas galera, está chegando o Pokémon Go Fest agora, sabadão É muito provável que tenha lendários Então, o Dotamine vai ser muito promissor Vamos ver o que tem de novidade E eu trago para vocês assim que eu souber Então é muito importante que você esteja inscrito no canal E com o sininho ativo Assim você vai saber sempre que eu estiver lançando um vídeo aqui no canal Bom galera, o vídeo de hoje vai ficando por aqui Não se esqueça do seu tapa um like Ajuda muito mesmo E claro, se inscreva caso você ainda não é inscrito Beleza galera? Nos vemos no próximo vídeo Um grande abraço, Tiger E fui! Tchau! 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 Tchau!